Gente, olha esse lugar que maravilhoso aqui no Vale dos Melos, nada mal para o segundo dia nosso de viagem. Acompanho a história do Botanique desde o começo, achei uma proposta super inovadora, quando ainda não se falava muito em hotelaria com conceitos, então estou muito feliz de estar aqui há muito tempo, queria conhecer, eu gosto dos projetos que eles fazem, gosto muito da história do Ricardo, estou muito preocupado porque a gente está começando a viagem com gente. Não vamos ter essas mordomias daqui para frente, seguramente. Os carros já estão a postos e hoje vai ser um dia bem intenso, a gente tem muitos quilômetros para rodar aí na estrada. Depois do primeiro dia que foi um sufoco, aquela estradinha de pedra, muita poeira, agora está mais tranquilo, né? A gente está passando por São Paulo, eu estou com boa potência e mais do que isso, uma boa recuperação de velocidade. E agora na estrada, aqui na Castelo Branco, uma tranquilidade. Agora que a gente passou em São Paulo, com o trânsito, é muito fácil e é muito prático essa questão da troca de marcha. É muito cômodo o uso do piloto, principalmente em estradas longas, retas, a gente ajuda a economizar combustível, gostei bastante. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.